Uma declaração do prefeito de Manaus causou constrangimento entre os estados do Amazonas e do Pará. Tudo aconteceu quando o prefeito amazonino Mendes visitou uma área de risco na periferia de Manaus, depois que uma mulher e duas crianças morreram soterradas nesse final de semana em um deslizamento de terra. Dezenas de famílias moram no local. Amazonino Mendes gravava entrevista e tentava explicar o risco das construções irregulares quando se irritou com uma das moradoras que disse que não tinha para onde ir. Veja o que ele disse. Vamos nos unir, vamos nos unir para ver o máximo que a gente pode. Mas o senhor quer nossa ajuda como, governador? Como, prefeito? Não fazer o caso onde não deve. Mas só se nós estamos morando aqui, prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna. Minha amiga, então morra, morra. Então nós vamos morrer, então o senhor não faz nada por nós. O senhor é prefeito da nossa cidade. Minha amiga, não diga besteira. Não diga besteira, você é de onde? Eu moro aqui. Você é de onde? Eu sou do Pará. Então pronto, tá explicado. À noite o prefeito disse que não teve a intenção de ofender os paraenses e que, infelizmente, eles não são os únicos que vivem em áreas de risco em Manaus. E disse ainda que a sua reação raivosa foi mal interpretada.